Quem conhece e confia, sabe que ele é amigo, sabe que ele é o gigante do Amazônia Silas Câmara é meu federal, é o gigante amigo do interior No congresso ele é fundamental, por isso com Silas 1010 que eu vou Pelo agricultor, pelo trabalhador, pelo pescador É Silas 1010 nosso voto com amor